A paz do Senhor Jesus seja convosco, meu amado do Pai e minha amada do Pai. Eu tenho uma palavra de Deus hoje para a tua vida, uma palavra de vitória, de força, de fé, de ânimo e de alegria. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que nos levanta, um Deus que nos ajuda, Ele nos dá força, nos dá ânimo, nos dá sabedoria, nos ensina como devemos caminhar nessa terra, nos ensina como prosseguir a nossa caminhada e como vamos vencer as dificuldades da vida. E o Senhor mandou eu entrar aqui para te dizer que existe uma promessa decretada de Deus já sobre a sua vida. E o Senhor hoje só manda eu te confirmar, o Senhor manda te dizer que você vai cantar o hino da vitória. O Senhor manda te dizer que não vai passar de hoje a sua vitória. Se você crer, se você acreditar em Deus, hoje Ele muda a sua vida. Deus manda te dizer que hoje você vai dar glória e vai dizer, Deus me ajudou. Eu venci a batalha, eu venci a peleja. O Senhor me deu a vitória que eu tanto precisava. Eu chorei bastante, eu orei bastante, mas eu saí vitorioso por cima dessa situação. Os meus inimigos até zombavam de mim, eles não acreditavam que Deus era comigo. Mas até eles tiveram que dizer glória a Deus, porque tão grande foi a minha vitória. Que até os inimigos comemoraram. Quando Deus entra no negócio, até quem era pra te derrubar, até aquele que queria o teu mal, Deus faz te ajudar. Até essa pessoa, Deus faz ela glorificar a tua vida. De tão bom que é o nosso Deus. Quem vem pra nos derrubar, acaba até se tornando benção pra nossa vida. Porque quando Deus tá no negócio, não tem o que dar errado. Tudo dá certo. E eu quero te dizer que Deus está no teu barco. Deus está contigo. Então, se você crê, aguarda até o final da tarde a tua vitória. Toma posse, em nome de Jesus.